Por que algumas escalas têm sustenidos e bemóis? Lembra do vídeo anterior que eu falei que, para termos uma escala maior, precisamos de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom? Eu vou ensinar você, então, a montar a escala de Sol. Você vai entender por que, então, que tem o Fá sustenido na escala de Sol. Veja bem, começando pelo Sol. Sol para o Lá, temos tom. Lá para o Si, temos tom. Si para o Dó, temos semitom. Tudo bem? Tudo correto. Do Dó para o Ré, temos tom. Do Ré para o Mi, temos tom. Do Mi para o Fá, temos semitom. Aí já estragou, porque eu preciso de tom. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o Fá, colocá-lo sustenido, para que a gente afaste aquele Fá ali e torne ele tom. Então, do Mi para o Fá sustenido, temos tom. E do Fá sustenido para o Sol, temos semitom. Aí fica tudo certo. Então, os sustenidos, eles entram para que a gente possa arrumar essa regra do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Arrumou essa regra, você consegue arrumar e deixar ela certinha para se formar uma escala maior. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí